Música Essa é a Broca da Cana A primeira vista, essa pequena larva de mariposa pode parecer inofensiva Mas o fato é que sua fome voraz faz dela um pequeno monstro Responsável por um prejuízo anual de mais de 5 bilhões de reais Música A Broca da Cana é a principal inimiga dos canaviais brasileiros As perdas provocadas pelo inseto são devastadoras E comprometem anualmente uma área de 521 mil hectares Ao eclodirem dos ovos colocados nas folhas por mariposas Larvas minúsculas passam a comer a polpa do caule da cana de açúcar O resultado são furos que causam perda de peso e fragilizam a planta Além de permitirem o ataque de fungos Reduzindo a pureza do caldo e a quantidade do açúcar e do álcool produzidos Para enfrentar o problema, o Centro de Tecnologia Canavieira, ou CTC, em Piracicaba, interior de São Paulo Desenvolveu uma variedade transgênica da cana, resistente à praga Batizada de CTC20BT, ela foi aprovada em junho pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN Bio Que é o órgão que avalia a segurança de transgênicos no Brasil Nós inserimos na cana de açúcar um gene que produz uma proteína E essa proteína afeta o sistema digestivo da broca da cana Ela morre porque ela não consegue digerir o material que ela está consumindo A variedade CTC20BT é produzida a partir de um gene de uma bactéria clonada em laboratório Micropartículas de ouro são recobertas com cópias do gene E em seguida bombardeadas contra as células do tecido do caule da cana Essas células são cultivadas em meio de cultura E os embriões resultantes são capazes de produzir uma toxina que combate a broca da cana A gente já consome vestígios dessa proteína quando a gente consome milho E mesmo assim, no produto comercializado que é o açúcar A gente não detectou nem traços dessa proteína que por si só já é uma proteína inócua para nós O açúcar produzido pela cana de açúcar transgênico é idêntico quimicamente, molecularmente Ao açúcar produzido por uma cana convencional Com a aprovação pela CTN Bio A cana transgênica será introduzida de forma gradual com o acompanhamento das áreas plantadas Durante dois a três anos, toda a cana produzida será usada como mudo Com a CTC-20BT, a produtividade deve aumentar em até 10% Nós temos que entender que tem locais que a broca dá prejuízos maiores que 10, 15, até 20% Se na média já é excelente a recuperação da produtividade Certos locais onde existe mais broca, esse benefício é tremendo A CTC-20BT, a produtividade deve aumentar em até 10%